E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais um vídeo de unboxing Dessa vez é o unboxing do Gear VR O óculos de realidade virtual da Samsung Pessoal, eu estou gravando com uma câmera GoPro E eu não tenho tripé, estou usando um suporte E ele pode tremer um pouco Aí ó, quando bate na mesa que eu estou usando aqui A câmera vai tremer um pouco Mas vamos lá Esse dispositivo aqui eu recebi na promoção Na compra do Galaxy S7 Tá bom? Aí participei da promoção de pré-venda E ganhei totalmente grátis aqui o Gear VR Desenvolvido pela Samsung em parceria com a óculos É um dispositivo de realidade virtual, beleza? A gente já vai abrir a caixa e ver tudo que tem dentro Aqui temos um livretinho de apresentação Nada demais Então tá aqui ó, tá lacradinho Vamos abrir aqui Com o auxílio da minha pequena faquinha Beleza Então tá aí ó Mais nada na caixa E tá aí O dispositivo Vamos conferir tudo que vem na caixinha então Deixa eu abaixar um pouco a câmera Temos aqui o manual do usuário Temos aqui as faixas Para prender o dispositivo na cabeça E temos o dispositivo em si Gear VR Desenvolvido pela óculos em parceria com a Samsung Então se trata desse dispositivo aqui pessoal É um óculos de realidade virtual Vamos tirar aqui para vocês entenderem melhor Como que funciona Ah tá Tem que tirar essa capa primeiro Então tá aí pessoal Mais nada na caixa Tá aqui os três straps São as faixas que utiliza para Colocar no óculos E aqui está então O dispositivo em si E este é o Gear VR Bom pessoal Como vocês podem ver Eu já coloquei aqui as faixas de cabeça Os chamados straps Essas faixas tem este velcro Para fazer a regulagem conforme o tamanho de sua cabeça Na parte de cima também tem Tá ok Essa parte interna Ele tem este revestimento aqui Que é um tecido aveludado É bem confortável Em momento algum você vai sentir Incômodo Utilizando este óculos aqui Não é pesado também Ele é leve Tá ok Aqui é a parte frontal Onde vai ser colocado o smartphone Através deste conector USB Micro USB Micro USB E este gatilho que faz a trava Certo Então vamos ver como funciona Vou colocar aqui O meu smartphone Galaxy S7 Tá vendo Vai conectado Aqui no micro USB Agora é só apertar aqui O gatilho trava Tá preso Beleza? E ele ainda tem esta capa de plástico Caso você queira colocar aqui Para proteger mais o smartphone Então tá aí E agora pelos visores aqui Ele tem um sensor também de presença Ele reconhece quando você está com óculos no rosto E por aqui você tem acesso às imagens Totalmente em 3D Aqui são os comandos É um botão touch E no meio também No meio é um botão de confirmação E tem um botão físico Aqui na parte superior É um botão de voltar Na parte de baixo Tem um conector micro USB Que carrega o seu smartphone Enquanto estiver em uso E aqui ele tem uma entrada Para conectar o fone de ouvido Não sei se dá para ver Ele tem uma abertura E pode ser conectado O cabo do fone de ouvido Para uma melhor experiência Aqui na parte superior É o controle de foco Você gira essa engrenagem Para a esquerda ou direita E ele faz o ajuste Do foco conforme o seu smartphone Ok? Lembrando que esse dispositivo Só é compatível Com a linha Galaxy da Samsung Especificamente os modelos Galaxy S6 S6 Edge S6 Edge Plus Galaxy Note 5 Galaxy S7 E Galaxy S7 Edge OK Por enquanto Somente estes dispositivos São compatíveis Com o Gear VR Esse foi um unboxing rápido Do Gear VR Que é este dispositivo De realidade virtual Desenvolvido pela Samsung Em parceria com a Oculus Para uma experiência 3D É um aparelho inovador Muito interessante E infelizmente Não tem como gravar Para vocês as imagens Aqui que eu vou ter acesso Pelos visores Mas está aí pessoal Espero que tenham gostado Um abraço Para todos vocês Agradecendo a Samsung Que me enviou De brinde Pois esse óculos Aqui no site Da Samsung Ele custa 799 reais E eu recebi Totalmente De grátis Na promoção Da compra Do Samsung Galaxy S7 Então muito obrigado Samsung Quero agradecer também Ao Rodrigo Do canal Geek Louco Vou deixar o link Na descrição Do canal Do Geek Louco Se inscrevam lá Ele fez o unboxing E o review Desse óculos Também E ele me ajudou Na promoção Como proceder Para receber Esse óculos aqui Obrigadão aí Rodrigo Tamo junto amigo Então falou pessoal Esse foi o unboxing Do Samsung Gear VR Um abraço Até a próxima Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.